Sou o professor Dilson Catarino e tenho uma informação importantíssima sobre o pronome MIM. MIM deve ser utilizado após preposição principalmente por, para, a, até, de, em, entre, com, contra, que são as mais utilizadas. Portanto, fale de mim, preposição de, ela veio até mim, preposição até, colocaram apelidos em mim, preposição em, nada há contra mim, preposição contra. Porém, cuidado, se houver verbo à frente, não se usa mais MIM e sim EU, mas há exceções, falaremos disso depois. Entre eu estudar e descansar, prefiro estudar, saia após eu sair. Portanto, a frase apresentada, entre mim e ela só há amor, porque não há verbo. A frente.